Tens um anel mesmo poderoso. É, não é? Permite-me criar tudo aquilo que posso imaginar. Poder? Uh! Posso experimentar, ah? Beast Boy, comporta-te! Sim, não podes pedir para usar os pertences de uma pessoa que mal conheces. O que é que se passa contigo? Desculpa, Beast Boy, mas os anéis do poder só podem ser usados por membros da patrulha Green Lantern. Mas o Beastie quer muito! Ele quer o anel do poder verde e brilhante! Ele precisa! Empresta-lhe! Mas qual é a tua, mano? E porquê que estás a falar de ti na terceira pessoa? Eu não sei. É aquele anel? Está a deixar-me ansioso! Tudo bem. Sabes que o poder pode ter esse tipo de efeito nas pessoas. Sobretudo em pessoas com capacidade mental limitada. Este anel é realmente tão poderoso que eu tenho de fazer um juramento todos os dias. Só para me lembrar do quanto ele é poderoso. Eu adoro um juramento. Quero ouvir. Eu, Jéssica Cruz, da patrulha Green Lantern, prometo respeitar o poder incrível deste anel do poder super-poderoso. O poder! O super-poder! O Beastie tem de o ter! E por ele ser tão poderoso... Ai! O meu anel do poder! O Beastie tem muito poder agora. O poder é meu! Devolve-me o meu anel do poder! Nunca! O anel! Para onde é que foi? Bem, este é o meu chapéu mágico, por isso ele desapareceu. Mas não temas. Eu, Zatana, vou recuperá-lo. Desculpa. Isto é embaraçoso. Sabes uma coisa? Às vezes só aparecem com olhos o dia todo. Eu vou entrar! No chapéu? Oh, não, 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 não. Não vais querer fazer isso. Tu nunca entraste no teu chapéu mágico? Claro que não! O meu chapéu é mesmo, mesmo muito mágico. Olha, até tem uma etiqueta de aviso. Não entra. O anel! Eu tenho de ter o anel! Oh, agora! É que eu vou mesmo entrar no chapéu! Jess! Eu não sei o que há dentro do chapéu, mas sei que tenho de ajudar a minha amiga! Eu vou entrar! Eu também. Só quero ver o que há lá dentro. Titans! Precisam da nossa ajuda! Superhero Girls! O que ele disse? É, eles conseguem tratar do assunto, não é? Quer dizer, nós não precisamos de entrar todos, pois não. Não, está sobre lutado e com demasiados personagens para acompanhar. Está decidido! Devido a constrangimentos de produção, vamos ficar aqui a ver as guerras dos Muffins! Sim!